No Vale do Jequitinhonha, um rapaz de 21 anos foi preso com drogas e armas na região Nordeste Mineira. O detalhe é que entre as armas apreendidas estavam de fabricação grosseira lá. Qual que é ela, hein, Jarão? Isso é uma arrasada aqui. Será? Prisão e apreensões foram registradas na cidade de Genipapo de Minas. Mas o sargento Ederson Christian vai falar sobre a sua ocorrência. Põe ele pra falar aí, Jarão. Durante a operação Salmo 23, a Guardação Policial de Genipapo de Minas recebeu ligação em telefone comunitário, dando conta de que o indivíduo estaria realizando mercâncias de entorpecentes nas principais vias de acesso rural da cidade. Nesse sentido, foi elaborado um plano de ação pelos militares, sendo realizada a abordagem do autor. E em sua posse foram encontrados 20 finos de cocaína, uma quantidade substancial de maconha e em moeda corrente aproximadamente R$ 138. Em diálogo com o autor, questionado, o mesmo relatou a Guardação Policial em que sua residência possuía duas armas de fogo. Ao chegarmos em sua residência, foi possível encontrar uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de fabricação artesanal, sendo os materiais apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas de praxe. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.